Boa tarde, amigos do Canelada! Venceu o Clássico de ontem o time grande que quis ser time grande. Venceu o Clássico de ontem o time que levou a sério o Campeonato Brasileiro. O time que priorizou o Campeonato Brasileiro. O time que sabe que o Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa do Brasil. E eu vou além. Venceu o São Paulo, onde o treinador e a diretoria sabem que o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. Porque o Tite, ele pode fazer o discursinho que ele quiser na coletiva. Aquelas lorotas que ele fica falando em coletiva de imprensa. Eu vou até ler o começo da declaração do Tite na coletiva de imprensa. Ele é quase um político. Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Não tem individualidade. Tem o conjunto. Então, Tite, você soubesse fazer esse conjunto. Porque de conjunto ontem, o Flamengo não teve nada. O Flamengo era uma bagunça no jogo de ontem. Era uma bagunça. Um Flamengo totalmente desmontado. Um Flamengo que não criou nada. Então, se você quer fazer discursinho bonito e falar de conjunto, O Flamengo tinha que ter o mínimo de tática ontem, o mínimo de conjunto, o mínimo de entrosamento e o mínimo de finalizações. Porque se fosse um cone no lugar do Rafael no jogo de ontem, ele iria sair sem sofrer um gol sequer porque o Flamengo não chutou a gol. Então, o Tite tem que ser muito criticado hoje, muito criticado, por ter desmerecido o campeonato brasileiro. Entrou como líder. Sai do jogo como vice, num papelão, num jogo patético, num jogo ruim, que o Flamengo não criou nada e ainda foi uma avenida, defensivamente falando. O São Paulo fez o que quis, só não fez mais gols porque pecou na finalização. E o São Paulo jogou muito. O São Paulo teve coragem de atacar. O São Paulo não deixou o Flamengo gostar do jogo em momento nenhum. Mas também não tinha como gostar do jogo com o Alan jogando péssimo futebol que sempre jogou desde que chegou ao Flamengo. Com o Matheus Gonçalves, coitado do garoto. Não vai me dizer, não pode criticar, garoto. Claro que eu posso. Ou então voltar pra base. Se for pra ser jogador profissional, pra não poder ser criticado porque é novo, volta pra base. Ele é jogador do Flamengo. E o Flamengo do Gabigol, que mais uma vez não joga nada. O Gabigol não criou nada. O Gabigol tropeçou na bola. O Gabigol, quando teve a sua grande chance, que tudo bem, foi um lance de fora da área, ele iria zunir a bola. A sorte dele é que ela desviou no rival e foi escanteio. E tinha o Bruno Henrique passando sozinho. Ele escolheu o chute e ia zunir na arquibancada. Pro São Paulo, elogios. Um São Paulo que joga bem de novo. Ferreirinha jogando muito e acabando com a vida do Wesley. Luca jogando muito. Um São Paulo... Caleri fazendo gol de novo. O Wellington Rato com boa atuação. E da defesa do São Paulo não dá nem pra dizer. Porque a defesa do São Paulo não precisou fazer nada contra esse patético Flamengo reserva. E uma coisa que vale levantar nesse programa também. É um Flamengo reserva que eu falei ontem e repito. Galático. Aí eu pergunto, pra que que você monta um elenco forte se sempre quando bota o reserva, time reserva ou time misto, perde e não joga nada? Porque tem isso. Ah, o Flamengo tem banco. Ah, o Flamengo tem elenco. Mas quando os caras jogam não ganha nada. Então deixa a garotada da base no banco. Deixa jogadores baratos no banco. Não precisa ter um elenco de luxo. Basta ter um elenco titular. Valioso. Porque sempre que entra o time misto ou reserva do Flamengo é vexame. Não joga nada. E a desculpa é. Era o time reserva. Era um time reserva que tinha Léo Ortiz. Que tinha Allan. Que tinha Davi Luiz. Que tinha Léo Pereira. Que tinha Vinha. Que tinha Rossi. Que tinha Bruno Henrique. Que tinha Gabigol. Não dá pra exigir um futebol sequer razoável de um time como esse. E foi um jogo ridículo. Um jogo de envergonhar o torcedor do Flamengo. Que sabendo que tem jogo decisivo na quarta. Ainda deu apoio pro time no final. É a parte do torcedor. Mas a parte de campo foi um vexame do Flamengo. Um baita jogo do São Paulo. Uma boa tarde, Vério Vamp. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Mauro César Pereira. Mauro, que jogo ridículo do Flamengo. E um jogo grandioso. Do São Paulo e do Zubeldia. Não é, Mauro? Que foi um massacre. O São Paulo não deixou o Flamengo fazer nada. Não achei grandioso, não. Se eu fizesse um jogo grandioso, o São Paulo metia um saco no Flamengo ontem. Sério, achei um bom jogo do São Paulo. Não achei grandioso, não. Não achei grandioso, não. Finalizou mal. Não, achei grandioso, não. Se fosse grandioso, o São Paulo metia um saco no Flamengo ontem. O primeiro tempo terminou 0 a 0. Por que terminou 0 a 0? Era pra bater demais no Flamengo. Eu não achei grandioso, não. E achei que o Zubeldia tomou um cartão ridículo. Porque houve uma falta lá do Luiz Gustavo na cara dele. Empurrou o Wesley pelas costas e tomou um cartão. Não consegue tomar um cartão no jogo molinho desse. Quer dizer, bubo. Foi bubo. Pra que tomar esse cartão, Zubeldia? O jogo estava tranquilo. São Paulo era pra ter vencido já no primeiro tempo. O Flamengo não estourou em uma bola em direção do gol. O único lance de algum perigo foi o justo do Wesley, que passou à direita do Rafael. A única boa jogada, uma boa trama. E tudo passa pelo seguinte. A gente tem que primeiro frisar o seguinte. O Flamengo desprezou o Campeonato Brasileiro pra priorizar a Copa do Brasil. Eu não defendo que despreze a Copa do Brasil, mas que se estabeleça um critério razoável em que você use o elenco, mesclando jogadores, mantendo dois times competitivos nas duas competições. O que é possível? O que ele fez? Ele esvaziou, desmobilizou a equipe, o Tite. Isso também, é lógico, isso vem de cima. Isso aí é coisa da diretoria. Aí o Landinho vai dar entrevista e fala, ah, eu, queremos ganhar tudo. Isso é balela, isso é da boca pra fora. Não existe eu quero ganhar tudo. Porque ninguém tem elenco pra jogar com o mesmo time sempre. Mas tem que revezar, tem que equilibrar. E o que ele fez ontem? O Tite não tinha meio campo, cara. Alan, Leortiz, que não é meio campo, e o Matheus Gonçalves. Você vai ganhar de alguém com isso aí? Gabriel. Bem, o Gabriel... Ah, tem que dar minuto pro Gabriel. Entendeu o jogo inteiro pro Gabriel. O que aconteceu? Tropicou na bola. Não chutou a bola no gol, não fez nenhuma jogada. Nada aconteceu. E olha que ele se esforçou, hein? Verdade seja dita. Ele se empenha, ele esforça, fez desarme, recupera a bola no campo de defesa. Ele correu, mas não acontece nada. Bruno Henrique, voltando de lesão, muito mal. E o Carlinhos, gente? O Carlinhos é um jogador, assim, pra ser uma opção, pra entrar num determinado momento, precisar de uma presença mal na área, um jogo aéreo. Ou o time titular jogando, o Pedro não pode, ele entra, a bola vai chegar pra ele, pode meter um gol ou outro, ok. Mas o Carlinhos, nesse time todo reemendado, um Frankenstein, não vai rolar, gente. Não vai rolar. E uma coisa que me chamou a atenção, aí cai, cai, fica caído, e não sei o quê, e demora a levantar. Mais uma vez, cara, levanta, eu jogo da tua vida, porra. Te botaram como titular. Ah, não é, mano? Pode ser qualquer dozinho, já quando ele fica caído. Quando machuca mesmo, tudo bem, mas tem horas que você vê que o cara levanta um minuto depois. Então não faz nada grave. Tem um monte. Cara, levanta, cara. Sabe? Levanta, vai pro jogo, porra. Aí entram aqueles dois meninos, Vitor Hugo e Lohan, porra, molengas, sabe? Os garotos sem sangue. O que é isso? Aí o tito vem, não, todo mundo, todo mundo apinóia. A entrevista do tito foi uma coisa vergonhosa. E ninguém bota pressão, né, mano? Não, as perguntas são mais vergonhosas do que entrevistas. Teve um ainda que falou assim, alguma reclamação de arbitragem, outro, porra, quando não tem reclamação, não tem ouve nada. Aí o repórter pergunta. E eu falo assim, e nós que atacamos. É nós, 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 o cacete, não tem esse nós. Você não pertence ao jornalista perguntando. Você lembra, jornalista não tinha que estar ali. É coletiva de imprensa, pô. A bagunça, né? A grande bagunça. E o tito dá, que não poupamos, que não sei o que, calendário, de novo essa conversa. Eu fiz até um esboço aqui do que ele poderia ter feito. É lógico que é um esboço. Primeiro, dá pra você repetir jogador. Você não vai conseguir repetir todo mundo, todos os jogos. Mas você consegue repetir. Como eu leio ontem, repetir o Léo Pereira, por exemplo. O Léo Pereira jogou no meio de semana e jogou ontem. Então, vamos imaginar, ontem ele não tinha o... Ele não tinha o... O De La Cruz, né? Ou não tinha? Diz que não tinha condição. Mas se fosse ontem, Flamengo e Bolívia pela Libertadores, será que o De La Cruz vai ficar de fora? Essa é uma pergunta, né? Que a gente não vai ter a resposta. E isso acontece também. Sim. O jogo grande, não. O cara vai pro jogo. Ah, esse jogo não. Esse jogo a gente pode abrir mão. É abrir mão do jogador. Mas não é jogo pra abrir mão. Ele é liderança do campeonato em jogo. Olha, ele poderia jogar ontem com o Rossi. Ontem era jogo pro Varela, que o São Paulo faz todo o jogo do lado esquerdo ali, do lado do Ferreira. Não era pro Wesley. Lerro, títulos de zagueiro, Davi, Luiz e Vinha. Ele podia botar ontem Alan, Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta. Aí que é o meio campo. Dois volantes, Gerson e Arrascaeta. Gabriel e Bruno Henrique, que bem ou mal se entendem e tem um conhecimento do outro, podia dar uma liga, alguma jogada ali. Sem o Carlinhos. Carlinhos não tinha o nosso sentido. Carlinhos é alternativa pra alguns momentos. Aí, quarta-feira, até porque é um lateral que tem velocidade. O Flamengo vai jogar pressionado pelo Palmeiras. Então, jogador que tem mais saída pro ataque, vai dar mais opção de rapidez pra chegar no ataque. Fabrício Bruno e Léo Pereira, que é a zaga que ele colocou contra o Palmeiras, é o Ailton Lucas. É a defesa dele, né? Mudaria o lateral. Volta o Pulga. Podia colocar o Éverton Araújo com ele do lado, que é volante. Eu não tô repetindo ninguém, tá, gente? De La Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Éverton Cebolinha, ou Lohan, ou Bruno Henrique, que não pode jogar contra o Palmeiras, que tá suspenso, tomou o cartão ontem. Ele teria dois times com meio campo, com meio campo. E vamos imaginar que ao final do jogo de ontem jogou o Gerson. Chegasse na quarta, o Gerson tá incondiçoso. Ele consegue jogar. Põe o Gerson quarta e segura no domingo. Aí no domingo ele põe o Arrascaeta, ele põe o De La Cruz, ele põe o Pulga e não tem o Gerson. Abre o Luiz Araújo com o Cebolinha. Joga no 4-3-3. Cara, dá pra fazer. Agora ele fez o que ele esvaziou ontem, não tinha meio campo. O São Paulo inteiro, completo, mobilizado, com recorde de público, com a torcida disposta a levar uma vitória pra casa. Isso é uma vergonha. Não pode um time com esse investimento. E a semana inteira foi o quê? Terreno do gasômetro. Landinho fazendo corpo a corpo. O Landinho foi no meio da torcida. Vocês viram? Ele foi lá falar com a torcida. Eu não me lembro do Landinho no meio da torcida. É muito rara essa imagem. Parecia, sabe o quê? Parecia candidato a prefeito lá no calçadão de Madureiro, Edgar Romero, abraçando o povão. Sabe? Como estivesse aqui em São Paulo, sei lá, em alguma região popular da cidade, circulando a 25 de março, abraçando o povo. É mais ou menos isso. Estava lá o Landinho. Estava o Braz. Estava o Duns, que é o candidato dele. Estava lá o Cacau, que também é candidato a vereador. Tem dois candidatos a vereador. Um candidato à presidência do Flamengo e o presidente querendo fazê-lo. Tudo bem. E o futebol? A preocupação do presidente do Flamengo essa semana é agradar a torcida de qualquer maneira. Isso é muito claro. Aí ele vai fazer uma homenagem. O garoto é bonitinho pra caramba, é legal pra caramba, todo mundo gosta. Acho um barato também o filho do Everton Ribeiro. O Totói. Vai fazer uma homenagem, vai dar um título de sócio honorário pro Totói, que é uma criança, gente. Por quê? Pra agradar a torcida. Esse é o noticiário, esse que é o ponto importante. Agora ele tá preocupado. O Totói ficava lá fazendo vídeo lá, a mãe ou o pai, não sei, alguém fazia vídeo? Amarília. Amarília, a mulher do Everton, né? Botava lá os vídeos. Todo mundo se amarrava porque o homem jogava o garoto é o menino. Quer dizer, é uma tentativa de passar uma imagem positiva, olha só, a gente agrada vocês. Nada contra manejar o garoto, não pode dar pra ele título de sócio, camisa do Flamengo e tudo. E tomara que ele continue tendo esse carisma com a torcida. Mas ele é uma criança. Quer dizer, essas coisas são periféricas, não é o mais importante. O importante é alguém chegar e discutir. Tite, a gente tem jogos importantes. Como é que a gente vai definir? Não. É muito claro que eles querem o quê? A Copa do Brasil. Por quê? Aí é um raciocínio lógico. A derrota de ontem tem uma repercussão. Está sendo maior porque a torcida está incomodada e a mídia, boa parte, como a gente está fazendo aqui agora, está batendo bastante. E tem que bater. Tem que bater para mostrar para os caras que isso aí não se engole, esse tipo de comportamento. Isso é absurdo desprezar o brasileiro, é menos prezar um jogo contra o São Paulo fora de casa. Isso não é compatível com o elenco do Flamengo com o investimento. Isso é uma vergonha. E vai que o Flamengo perde o campeonato por um ou dois pontos. Exatamente. Ponto. Esse jogo tem que ser lembrado. Mas o que eles pensam? no terreno foi cercado de uma atmosfera política eleitoral. Então, isso não dá, cara. Não dá para passar em branco. O time poderia até jogar titular e perder. Mas você vai falar, o time foi lá ou que ele pusesse um time razoável. E detalhe, o time desmobilizado. As atuações individuais do Wesley, do Vinha, do Davi Luiz, do Léo Pereira, um negócio assim, medonho. Não foi só o Alan, não. O pessoal fala do Alan. O Alan, aí outro dia, o Matheus Gonçalves tem que jogar, tem que jogar. Jogou. Ah, não pode vender. O Red Bull quer pagar 6 milhões de euros. Não pode vender. E o Flamengo quer ficar com 50%. Cara, é um negócio para se pensar e para, de repente, se fazer. Pegar 6 milhões de euros num garoto e ficar com 50%. Se ele estourar amanhã, o Flamengo ganhou uma grana. Vai jogar de novo? Não vai jogar de novo, gente. Quando voltar todo mundo, tiver todo mundo, não vai jogar. Porque quando entrou, aproveitou a chance? Não aproveitou. Mal escalado também, né? Você acha que ele vai carregar o meio campo? Não tinha um jogador de armação no Flamengo. Não, não é uma vergonha. O Flamengo não teve armação nenhuma. Aí o Gerson jogou aqui metade do jogo. Poupou e não poupou. Por que não pôr de início? Outra coisa, até o cara, ontem na minha live lá no meu canal, o Rubens, que está sempre lá, ele mandou uma observação muito importante. Ele falou, cara, por que ele não mudou? O primeiro tempo foi um presente para o Flamengo ficar 0x0. São Paulo já vai estar ganhando. Por que ele não mudou no intervalo? Volta com o Gerson, arrasca aí, organiza o time, porra. Ah, não, ele voltou com o Gerson, depois o arrasca aí, mas já estava tomando gol. Ah, não dá. Realmente foi uma vergonha, coletivo, uma vergonha. Não admitem erro. Olha, botamos uma estratégia, botamos um time alternativo, não funcionou. Não, não, o calendário, nós não poupamos. Tite, desculpa, não dá, não dá. Ninguém vai cair nessa conversa. E isso não é só dele a responsabilidade. É da diretoria, é da comissão técnica e é dos jogadores. É dos jogadores também. Individual e coletivamente foi uma vergonha. E se o São Paulo fizesse um grande jogo, na minha opinião, metia três ou quatro no Flamengo. O Flamengo ontem foi ridículo. Mas ridículo, ridículo, ridículo. E o São Paulo venceu o jogo muito bem, aproveitou. O problema do Flamengo que foi desfalcado, o São Paulo não tem nada com isso. Foi lá e venceu. Vamp, eu elogiei muito o Tite na quarta-feira e você mesmo diz. Eu falo mesmo, é dia a dia. Se vai bem na quarta e vai péssimo no sábado, eu vou elogiar na quarta e vou criticar no sábado. Agora, parece, na minha opinião, o Tite, ele chamou uma pressão pra ele. Porque a partir do momento que ele bota, o time todo reserva, todo reserva, pra enfrentar o São Paulo no Morumbi, sendo líder do Campeonato Brasileiro, agora é obrigação passar na Copa do Brasil. Agora é obrigação jogar bem na Copa do Brasil. Eu acho que ele só piorou a pressão sobre ele, velho, Vamp. E também falar da atuação do São Paulo, aí eu discordo do Mauro. Eu acho que foi uma baita atuação. Eu acho que finalizou mal. Mas eu acho que o São Paulo dominou o jogo inteiro e não deixou o Flamengo crescer em momento nenhum. Tudo bem que era um Flamengo que nem se esforçava pra crescer no jogo, velho, Vamp. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Olhando a tabela no Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, você vai olhar a tabela quando entra em campo, você vai saber que o Palmeiras vai jogar fora de casa, jogo duro contra o Inter, que tá ali com jogos a menos, mas tá perto da zona de rebaixamento. Você vai saber que o Botafogo vai pegar um time que tá na zona de rebaixamento. Foi lá, sapecou quatro no Atlético-RN. E aí, você poderia botar o time completo, já que tem uma vantagem já na Copa do Brasil, boa, uma vantagem de dois gols, o Palmeiras tem que ganhar com três gols de diferença sem tomar nenhum. E aí, você tem que demachar o quê? Pô, vou olhar a tabela, se eu ganho esse jogo do São Paulo e o Palmeiras tropeça, eu abro dez pontos. Pode abrir dez pontos que tem um jogo a menos. O Flamengo fica com um jogo a menos de um concorrente. Semana que vem recebe o Palmeiras. É, então, você pode abrir quinze, dez, treze pontos. Treze pontos são cinco rodadas pra você tirar com o Ival direto. Né? E é o Campeonato Nacional que pra mim é muito mais importante do que a Copa do Brasil. O Copa do Brasil era muito importante. O São Paulo jogando em casa, motivado. O São Paulo que fez um pra cá bom na Copa do Brasil. Né? Ramaldo falou recorde de público. O time completa ali algumas ausências por lesão. Foi, aí você olha, termina a rodada. O Palmeiras pode diminuir a diferença pro Flamengo. O Botafogo, quando goleia, passa o Flamengo num saldo de gols. Tem uma a mais. Né? Então, assim, o Campeonato a gente aponta o quê? Flamengo, Palmeiras. Bota fogo agora. Agora o Botafogo, mas a gente não botava o Botafogo. Botava o Atlético Mineiro que tomou uma toma cada ontem também do Cristiano. Aí, deixou tudo ali. Se bota quatro, cinco, dez pontos de frente do Palmeiras, é o Flamengo botando dez pontos do Palmeiras. E aí vai pegar o Palmeiras em casa pelo Campeonato Brasileiro. Se desenha, qual é a minha praia? Agora eu e o Botafogo. Esse aqui a gente elimina. É cinco rodadas. O Flamengo tem que perder cinco jogos e o Palmeiras ganha cinco quando você bota três pontos de frente. É isso, né? Eu vou chamar o Viga daqui a pouco também. Antes eu vou perguntar para o Bruninho aqui. Porque, ó, é o que a gente fala. O Vamp levantou essa situação que é verdade. Se o Flamengo ganha do São Paulo e consegue manter essa liderança, os próximos jogos do Flamengo são contra os dois que estão disputando o título contra ele. O Palmeiras joga hoje fora de casa contra o Inter. Sim. Viu? Depois o Palmeiras vai ao Maracanã pegar o Flamengo pelo Brasileiro. E o Flamengo depois pega o Botafogo. O Flamengo teria dois confrontos diretos se mantendo na liderança. Isso agrava para mim a situação. Porque o Flamengo pega o Palmeiras, o próximo... Quando eu falo, eu digo que mesmo que fosse a Cavalaria titular, se ia ganhar ou não, eu não sei. Mas você demonstra que ele quer ganhar o campeonato. Vou sair com os principais para botar a frente. É verdade. Por quê? Porque você tem o Palmeiras, é o próximo, e o Botafogo depois. Se o Flamengo termina essa rodada na liderança, ele só ia depender dele contra os seus dois grandes rivais na disputa pelo título jogando no Rio. Tudo bem. Contra o Botafogo vai ser no Nilton Santos, mas é no Rio de Janeiro. Lá é torcida dividida, Mauro, no Nilton Santos também? Não. O Flamengo teria o quê? 10%? 10%. Teria 10% jogando no Rio de Janeiro. Não ia viajar. Ia continuar lá. Ia pegar Palmeiras e Botafogo. Agora vai ter que se desdobrar porque o Palmeiras pode vencer hoje, o Botafogo já é o líder e o Tite fica nessa saia justa. Tem que ser muito criticado. E tem um jogo a menos, é bom lembrar só isso. Sim, contra o Internacional no Beira-Rio. Sim. É o jogo a menos do Flamengo, é contra o Inter no Beira-Rio, é um jogo dificílimo também. Tite tem que ser muito criticado por essa decisão, Bruno, ou você acha que é uma decisão da diretoria. Aí eu concordo com o Mauro. Eu acho que não só no Flamengo. Todas as diretorias deveriam se posicionar porque é mole empurrar só no treinador. Deveria chegar lá Leila Pereira, Texor, ou representante do Botafogo, Landim ou Marcos Braz e falar, ó, nosso foco é a Copa do Brasil. Então, se o Tite se lascar aí contra o São Paulo, torcedor, a culpa é nossa. A diretoria precisa se posicionar. O torcedor precisa saber qual é o foco do Flamengo, porque para qualquer torcedor eu acho que o brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. Parece que a diretoria e o Tite não acharam. E outra, o Tite tem que ser muito criticado e o Zubeldia merece elogios, Bruno, pelo jogo de ontem, pelo São Paulo, botando o Flamengo para trás o tempo inteiro? Bom, sobre o Flamengo, eu acho que a diretoria tem que se posicionar. Acho que o Tite, ele é uma decisão que ele divide com a diretoria ou deveria dividir. Acho que tem que ser uma posição do clube e de todos e deixar claro. Para mim é muito claro que o brasileiro está bem acima da Copa do Brasil. Para mim é muito claro. Mas se para eles for outra coisa, tudo bem, assume. Nós vamos nas Copas e o brasileiro fica em terceiro plano. Está bom. É a posição do clube. Você pode concordar e discordar. Eu discordaria disso se fosse essa posição oficial. Acho que o brasileiro está bem à frente na Copa do Brasil. Mas existe, não só no Flamengo, em todos os times do país, um medo de ser eliminado de uma Copa do Brasil. Se for eliminado, foi. Que se dane. É uma tara por mata-mata. Se for eliminado, foi. Está bom. Estou no brasileiro, estou na Libertadores. Terceira opção, se precisar descansar jogador, para mim é bem claro que é na Copa do Brasil. E eu não estou falando isso do Flamengo, de qualquer um. Quero ver o time que o Palmeiras vai colocar hoje para jogar com o Inter no Beira-Rio. Depois eu quero ver os times de Palmeiras e Flamengo semana que vem no Brasileiro. De Botafogo e Flamengo na outra semana. E o São Paulo mesmo, você falou no início, que a diretoria sabe que o Brasileiro é importante. Nos outros anos não foi assim também. Não foi assim. Largou. Você acha que é porque é o Goiás e o São Paulo fez 2x0? Você acha que se o São Paulo estivesse na mesma situação com o Flamengo? Contra o Palmeiras, também por parir o mata-mata? Por que? E eu não estou nem falando assim com machismo, estou falando o que fizeram nos últimos dois anos. Fizeram isso. E não era nem Libertadores, era Sul-Americana. na frente do Brasileiro. Eles levaram aquele jogo com o Del Valle lá na final como o Vido à Morte. Até o Rogério entrou nessa também. O Rogério falou que esse é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do clube. Transformar aquilo em algo épico. E o time perdeu. E não é. A Sul-Americana está abaixo. Para mim, é mais importante você ficar, sei lá, em terceiro no Brasileiro do que ser campeão da Sul-Americana. O Brasileiro tem que ter uma prioridade muito grande. Então, vamos ver o que os outros vão fazer, porque normalmente quase todo mundo tem muito medo da eliminação de uma Copa do Brasil e deixa o Brasileiro de lado. O que o Flamengo fez, quase todo mundo faz. Então, vamos ver hoje na rodada de hoje que o Palmeiras está 2x0 para o Flamengo. Claro que pode passar, mas é muito difícil. Eu colocaria o time inteirinho hoje. E aí... que o Flamengo tropeçou ontem para diminuir, cai para um ponto e o Flamengo comendo o jogo. Se estiver cansado, eu meto a molecada contra o Flamengo. Sub-20. A boa, a prioridade é o brasileiro. É, mas aí também o Abel é... É, aí que o Abel vai entrar na Bielina. É, mas você concorda que não dá? É, eu acho o seguinte, eu acho que o Abel poderia colocar no jogo da Copa do Brasil um time misto. trocar alguns, não como o Tite fez, botar o time inteiro reserva. Poderia botar a base, o Tite poderia botar ontem para jogar, como disse o Mauro Gerson, o Arrascaeta, o Pedro, porque cavou o cartão do Pedro, e fazer um rodízio ali na defesa, que ainda dá para fazer um rodízio, que também foi mal ontem, mas dá para fazer um rodízio. Agora, o Abel sabe que se ele não passa na Copa do Brasil também, ele vai ser cobrado como foi agora. Invadiram a academia. Então, mas qualquer derrota, o Flamengo não está sendo cobrado porque perdeu no brasileiro, qualquer derrota é cobrada, assume, deixa a torcida reclamar, chear. A minha posição é essa, ponto. Acabou, de todos. Minha posição é, o brasileiro... Se for a escalação que eu estou vendo aqui do Paulo, o brasileiro está indo com força máxima. Seria o correto. Se for essa aqui, ok, o Everton, o Mike, o Gustavo Gomes, o Vitor Reis e o Caio Paulista, Aníbal Boreno, o Zé Rafael, Dudu, o Rafael Veiga, Felipe Antônio e Rony. É? Ok, eu acho que quem fez muito bem essa semana? O Fluminense. O Fluminense, o título do Fluminense esse ano? Não cair no brasileiro. Foi para Caxias com o time mais para a reserva, perdeu lá, tá bom. E se for eliminado aqui, tá bom, tá bom, foi. É, não cair. O Fluminense tem que ficar em 16º no brasileiro. Esse é o título do Fluminense para 2024. Então, acho que as prioridades têm que ser claras. E se for o contrário do que eu penso, como eu falei, ok, a nossa prioridade são Copas, tá bom. Eu particularmente discordo, mas tá bom, a posição do clube é essa, eles querem as Copas. Tudo bem, tá claro, querem as Copas, vão atrás das Copas. Eu não concordo, mas cada um pode escolher o que quiser. Mas deixar assim, ah, eu quero tudo, não, é impossível, é impossível. E o Flamengo mostrou claramente, claro que o Flamengo quer ser campeão brasileiro, mas mostrou claramente que num momento de mata-mata de Copa do Brasil, não falo nem libertados, Copa do Brasil brasileiro, nesse momento deu preferência para a Copa do Brasil, o que eu acho uma coisa muito fora do normal. Eu não consigo entender essa coisa. para mim o brasileiro é muito mais importante que a Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo joga na quinta-feira. Sim, tem isso também. O Flamengo joga na quarta. Sim. O São Paulo joga na quinta-feira. Isso também pode ter ajudado na decisão. Jogou terça, sábado e quinta. Eu acho que, assim, a grande questão é que você tem condições de montar um time competitivo no sábado e ter um time competitivo quarta-feira, quando você tem uma vantagem de dois a zero e vai jogar contra o Palmeiras que vai estar com o time mais desgastado porque vai jogar, como disse o Vamp, completo hoje à tarde a conta internacional em Porto Alegre. O Flamengo desprezou o jogo. Esse que é o ponto. Essa é a questão. E desmobilizou a equipe. Cara, você acha que o Léo Pereira entrou pensando o quê? No jogo de ontem ou na Copa do Brasil? Jogou nada ontem. Ele e o Davi Luiz falam no gol, inclusive. Já tinham falhado antes. O Calheira teve outros... Por isso que eu digo que o Palmeiras, o São Paulo, tivesse feito uma grande atuação e tinha três no Flamengo. O Calheira perdeu duas chances. Uma que ele não perde. Um pouco antes. Depois ele fez o gol. Lucas entrou no urbano todo mundo também? O São Paulo poderia ter feito muito mais se fizesse um grande jogo. Acho que fez um bom jogo. Se fosse um grande jogo, massacrava o Flamengo ontem. O Flamengo ontem era presa fácil. Um time mal montado. Um time Frankenstein. Sem meio campo. Um ataque vivendo de grife com o Bruno Henrique, voltando de lesão. Não existiu. O Gabriel mesmo. O Gabriel, esforço. Corre e tal. O Carlinhos. Que escalação foi essa? Ele não teve a chance de corrigir no meio tempo. O pior é não admitir. Eles não admitem que eles priorizaram a Copa do Brasil, que eles desprezaram o jogo pelo brasileiro sendo líderes da competição até aquele momento. E que foi um fracasso. Mas sempre tem, mas porque o calendário, são muitos jogos, dá um tempo. Vocês já sabem mesmo. A gente fala isso há muito tempo. Então, qual a solução que você vai encontrar? Você pega e desmobiliza o time. Quarta-feira, aí está todo mundo inteiro. O Dela Cruz fica bom, o Pedro não está suspenso. Aí todo mundo fica inteiro, todo mundo corre, todo mundo está feliz. Aí eles querem. É uma vergonha isso. Ontem foi uma vergonha. E aí, o Pedro não está suspenso. Obrigado.